Alô, sucaros, voltei sim, cabelo cortei, finalmente 100% natural, realidade meu desejo, mas hoje eu não ouvi falar dele não, mas mostrando que cortei, finalmente gravei resenha e vim aqui contar pra vocês, quer dizer, gravando resenha, né, vou postar aqui nesse canal, e a resenha é de mais um hidratante labial, sim, chupa chups, com a The Skin Soul, e eu recebi esse da Glam, recebi da Glam, isso mesmo, pra apresentar a campanha pra vocês, que a gente fez uma campanha bem bacana de, pra ganhar prêmios, tudo, aí eu fiquei super feliz e vim aqui correndo, gravando, correndo não, mas já que eu recebi, eu tava rolando pra gravar essa resenha pra vocês. Como vocês amaram, a resenha, né, do, do Skyrimad diferente, eu vim trazendo desse chupa chups, que tem diversas, né, versões, e eu recebi a de tutti-frutti, vem nessa caixinha, bem bonitinho, achei muito fofinha a caixinha, chupa chups, tudo, e ele é de tutti-frutti, e ele é 100% vegano, ainda a gente labial com cor e vitamina E, aí ele sim, super fofinho, Achei ele muito bonitinho, tem o pirulitozinho aqui, e o cheiro é muito de pirulito, gente, sabe que é o cheiro perfeito de pirulito, eu tô indo pra academia, por isso que a cara tá lavada, e vou ficar com vocês, ele é rosinha, Vou colocar aqui, ele é rosinha, e vou arlicar, é, então assim, dizer que ele fica com cor nos lábios, não fica. Mas eu achei ele bem hidratante Ele é bem hidratante, bem glózinho Mas mais confortável, sabe? Bem, bem, bem hidratante Mas fica transparente, apesar dele ser rosinha bem clarinho, ele fica 100% transparente nos lábios E eu achei que ele tá durando bem Assim, ele hidrata tudo Eu fui pra missa com ele, voltei e ainda tinha coisinha nos meus lábios hidratando A boca fica hidratada, tipo, não é aquele, nossa, par milagre, um... Tipo, como a gente usa, o Bepontal, o Super Plast nos lábios, e fica, tipo, a noite toda Não, não tem esse poder todo Mas ele é muito bacaninha Não tem gosto de nada Mas tem um cheirinho muito, muito delício, dá vontade de comer Mas não tem gosto, gente É só o cheiro que é muito bom É um hidratante levinho Ele é bem vibe escarneado mesmo Aquele hidratante bem levinho Pra gente usar no dia a dia Passando os lábios Só que ele não fica com cor Apesar dele prometer ser rosa, porque tem com cor, ele não fica Mas ele é muito gostosinho de usar Eu achei bem bacana É interessante Ele tem uma média de... Mesmo que o preço do permedio Eu acho que é entre 15 e 30 reais, né? Tem que pesquisar Mas eu achei ele ótimo Gostei muito, muito mesmo É um hidratantezinho de leve Pros lábios A gente carrega na bolsa A boca tá ressecada Passa ali rapidinho Não faz milagre, mas, né? Mantenha a boca ali em dia Ok Isso que importa Às vezes você quer passar antes de um batom super matte Ou é... A boca... É... Causar alguma coisa meio gloss Mas não gosta de gloss Então vale muito a pena esse hidratante O cheirinho, como eu falei, é delicioso Bem gostoso Fica transparente, hidrata E é isso, gente Não tem muito o que falar E é da marca da Skin Soul Já testei algumas coisas da marca E eu gostei desse hidratante labial Prático, fofinho E com cheirinho chupa-chups Né? Embalagem chupa-chups Que deixa mais divertido E mais legal de tudo Então é isso Uma resenha rapidinha Pra falar desse hidratante labial Nessas colabes muito legais Que tá surgindo na maquiagem Que a gente adora Se diverte e brinca E aquele presente perfeito Pra sua sobrinha Pra sua amiga Pra você E é isso Pra sua filha E é isso Vamos lá Eu sou a Juliana Ferreira Vem compartilhar com vocês Minhas experiências de moda Beleza, maquiagem Compartilhar o que eu gostei O que eu gostei Se funcionou Se não funcionou Vale a pena ou não E é isso Eu vou, mas eu volto E prometo Um milhão de beijos de sarscaraz Bem outro vídeo Falar um pouquinho melhor Do meu cabelo também Beijinho, beijinho Tchau, tchau